Olá, bom, bom, o pessoal gosta de postagens mais engraçadas, perceberam? É, e eu posto vídeos mais informativos, ó, eu acho que talvez seja por isso que o canal tem mais visualizações que inscritos, bom, é, todo mundo tem sua preferência, eu posso ser engraçado, postar vídeo, mas os vídeos vão ser informativos, quando você precisar de uma informação, algo que possa ajudá-lo, não vai ter, não vai, mas, é, eu gosto de comentar quais vídeos vocês queriam que eu fizesse, que eu postasse, né, com o conteúdo, e agradecer, afinal são mil e trinta, mil e trinta inscritos, bastante gente, tem vídeos aí com quase cinquenta mil visualizações, vinte e sete mil, doze mil, enfim, bastante pessoas já viram os vídeos, e isso é muito gratificante, e, é, eu penso que quando você passa informações certas, corretas, pessoas, é, aprendem, assistem, curtem, até comentam, porra, não deixa, não deixa, deixa seu comentário, sua curtida, compartilha o vídeo, se inscreva lá no canal, até que eu, aqui eu posso também ganhar uma farpelazinha, né, afinal tem muita, pô, tem muitas coisas que eu gostaria de postar, pra vocês, tá, e, tá aqui o meu, muito obrigado, obrigado, né, eu já tô aí, eu comecei a dar uma revivada no canal, deve ter uns dois anos, três anos, comecei a postar, até, é uma forma de você divulgar, que você faz, e, mostrar pras pessoas que, é possível você, aprender, e, passar informações, ensinar outras pessoas, que, quando você assina, você, quando você ensina, você aprende também, tá, ok, pessoal, então, curta lá o canal, se inscrevam, e dê sugestões, ok, um abração.